E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, hoje estamos aqui jogando Counter-Strike no modo Danger Zone, que é o modo Battle Royale do jogo. E essa foi a primeira partida que eu consegui vencer em primeiro lugar e, enfim, ficar numa posição boa. E eu tô fazendo esse comentário com vocês, pós-comentado, assistindo o vídeo junto com vocês. Vocês podem ver o pessoal tá escolhendo aí a posição. E aí a gente vai spawnar. Eu tenho percebido que todas as vezes que eu spawno na parte alta da ilha, né, no norte aí, eu me saio um pouco melhor. E eu gosto de ver, assim, mais ou menos o que tem em volta pra eu decidir onde eu vou cair. O jogo meio que me restringe, eu não consigo ir pra onde eu quero. Isso é uma coisa que eu gostaria que eles mudassem, né, que você pudesse ir com o paraquedas pra onde você quiser, seria bem legal. Mas tô aqui procurando equipamento, consegui um dinheiro aqui e já acho uma Glock, não Glock não, uma P2000, P200, alguma coisa assim, é. E já tô preparado aí pra conseguir meu primeiro kill. Aqui mais uma pistola, a gente pega a munição dela, não tem problema. E fazendo aí o básico que o pessoal costuma fazer, procurando equipamento e tudo mais. Esse começo de jogo não tem muito o que falar. Tenho um pouco de dificuldade com a escada, mas tudo bem. E vocês podem ver que a partir daí eu começo a ser um pouco mais stealth, porque os meus... alguém já explodiu alguma coisa aí, tá vendo? Os meus colegas, ou melhor, os meus rivais aí na partida já devem estar numa situação parecida com a minha, com algum tipo de arma. Então é bom tomar cuidado, né? Vocês vão ver que eu vou pedir o colete à prova de bala. O que é uma boa ideia, já que é... sem nenhum tipo de proteção, armadura, a sua mira vai pra tudo quanto é lado, né? No Counter Strike, então você precisa ter alguma armadura. Mas uma coisa que eu tenho aprendido aí é que às vezes não é bom negócio... e é o pessoal se explodindo aí. Às vezes não é bom negócio você comprar o colete, o capacete. Logo de cara, assim, vira e mexe é... é melhor você dar uma explorada no mapa primeiro, porque você encontra esses itens bem facilmente por aí. Eu vi bastante gente que a primeira coisa que faz é pedir, né? O colete e a armadura no drone, mas... é, enfim... é algo bom, mas você tem que ver o que se compensa fazer isso com o seu dinheiro. O que que eu tô escutando? Eu vejo que tem dois caras pra trás de mim, um pra frente, cada um desses hexágonos amarelos representa o jogador próximo, né? Inclusive o hexágono em que você tá pode representar que tem você e um outro jogador ali, você não tem como saber. Então eu venho vasculhar aqui mesmo e encontro o cara ali dentro, ó. Felizmente eu vi ele primeiro, ele retorna o tiro, como vocês podem ver. Mas eu miro com calma e consigo o kill aí com um headshot bem dado. E agora bora conferir o que que ele tinha. É de munição aí, colete, tá vendo? Capacete, a pistola pra pegar um pouco mais de munição, dinheiro dele e tudo mais. Pra vocês verem que assim, o colete, ele te ajuda, mas nesse caso aí não fez diferença nenhuma pra mim, porque eu não tomei bala, né? Então eu realmente eu tô em conflito quanto a isso ser uma necessidade de compra ou não. Vocês podem ver, tem gente perto de mim. E isso que eu acho que é legal nesse modo de jogo, essa tensão, assim, de você não saber onde é que tá o inimigo e de você ter que ser sorrateiro. Eu sei que tem alguém aqui dentro, porque a porta aperta. Eu fecho, porque se alguém abrir eu vou escutar, isso vai me ajudar. Aqui eu apertei sem querer o Shift Tab e abri o interface da Steam, eu só queria olhar o meu PDA. E ver se dá pra comprar alguma coisa, decido não comprar nada. Uma coisa boa pra eu comprar aí seria o upgrade do drone, pra ele chegar mais rápido. Isso seria algo que ajudaria bastante. E vocês podem ver, tem uma galera bem concentrada aqui perto de mim. Toma cuidado porque eles podem entrar em qualquer lugar. Eu acho aqui um, uma chave, mas eu já tinha uma faca, que é uma arma melhor. E vocês podem ver, sossegado, alguém se matou ali. Só camperando aqui, vocês podem ver, eu vejo, confiro ali. É muito importante ficar de olho no PDA, pra saber onde é que os inimigos estão localizados. E vira e mexe o pessoal, se persegue por meio do PDA. Certo, eu decido tá ok, decido correr aqui. Eu já tô no aberto mesmo. Não faz muito sentido você andar devagarzinho numa área aberta assim. Aqui vocês podem ver, eu me posiciono com as costas pra parede. Tá sossegado a área, encontro uma caixa aqui com arma. Mas vai ser uma outra pistola, ó. E provavelmente eu decido não ficar com ela, porque ela tá com menos munição. Tudo bem que a P250 dá mais dano. Mas eu acho que a munição é mais importante. Não é como se eu estivesse jogando uma partida competitiva. Aí aparece mais um cara, bem na hora que eu tava conferindo. E eu consigo um headshot aí nele. E pego a primária dele aí, uma MP7, isso. Vocês podem ver que ele tava meio desatento também. E agora sim eu vou comprar munição, porque agora eu tenho uma arma primária e agora compensa isso. E não comprei o upgrade pro drone, vocês vão me perdoar por isso, porque... É... Uma das primeiras partidas que eu tava jogando nessa aí, se eu não me engano foi no primeiro dia. Que eu joguei o modo de jogo, foi no sábado. Eu tinha jogado acho que umas 4 ou 5 antes dessa aí. Então me desculpem por não comprar o upgrade do drone pra ele chegar mais rápido e pra eu ter informação dos drones dos inimigos. Vocês podem ver que a munição ainda tava sendo tirada uma por uma, agora não é mais assim. Elas saem em incrementos. E vocês vão ver ainda um bocado de partidas em que isso acontece comigo. E que eu tenho que tirar munição uma por uma, porque eu gravei bastante antes do jogo ser atualizado de novo. Bom, agora somos 3, né? Eu com mais 3, eu vejo o cara pulando ali, ó, tá vendo? Eu poderia atirar nele agora, mas ele tá muito longe pra essa minha arma ser eficaz. Então eu decido que é mais negócio chegar um pouco mais perto, dar uma sapecada nele com a pistola. Ih, ele tá confuso, ele não sabe de onde que tá atirando aí, o cara é malucão. Provavelmente ele tava sendo perseguido por um outro jogador. É o que explicaria. E, não sei se vocês tão ouvindo esse beep aí. Tá vendo? É uma bomba, eu percebo que é. Um C4, alguém plantou e tava fugindo. Ah lá, vai explodir. E ainda bem que eu escutei aquilo e me toquei de que era uma coisa perigosa. Senão eu tava ferrado ali. Esse outro beep que vocês tão ouvindo agora é diferente. Ah, agora que eu vejo que tem os upgrades de drone, mas não vou comprar nenhum, eu acho. Mas esse outro beep é do drop de arma que caiu aqui. Vocês vão ver que eu vou investigar. E aí eu fiz bem sem cuidado, mas isso é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado, porque o pessoal costuma ficar camperando esses drops de arma, usar meio como se fosse uma isca. E aí eu tô com um sniper agora e numa posição boa pra me defender com ele. Vocês podem ver que eu quero ficar de olho de onde o inimigo tá vindo. Mas vocês vão ver que mais pra frente eu decido trocar, eu mudo de ideia e vou lá pegar a shotgun de novo. Porque eu percebo que ele se aproxima e eu não vou ter uma linha de tiro clara pra pegar ele. Olha, ouvi os passos. Eu acho que são os passos que eu escutei. Olha lá o drone dele chegando aí. E é aí que eu percebo que, nossa, ele deve estar perto. Se o drone dele tá passando assim por cima da casa, é porque ele deve estar bem próximo. E o sniper não vai me ajudar muito nessa situação. Até tem gente que é boa pra acertar tiro de sniper assim de perto, mas eu não sou um desses. Então eu decido trocar aqui pela nova e me escondo num lugar de pouca distância, né? E fico esperto. Ele já tá no mesmo lugar que eu, vocês podem ver no PDA ali. Agora é esperar. E bum! Eu só consegui ele porque eu acertei o headshot. Vocês vão ver aí que eu e ele atiramos ao mesmo tempo. E eu acho que se ele tivesse mirado na cabeça, talvez ele tivesse conseguido ganhar de mim. Né? Mas o headshot aí foi muito bom pra mim. E aí, o tiro. Aí ele mirou no peito, tá vendo? Por isso que ele não conseguiu me pegar. Mas foi da hora e assim, eu curti bastante esse modo de jogo. Teve mais umas que eu ganhei e eu vou trazer pra vocês em forma de vídeo nos próximos sábados. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo. O que vocês acharam. E deixa a opinião de vocês aí. O que eu podia ter feito também pra me sair melhor. Porque apesar de eu ter ganhado, eu sei que eu não fui o melhor jogador nessa partida. Ah, e ganhei a... Nessa partida mesmo eu ganhei a MP5 lá de brinde. Nada de especial no padrão dela. Mas ainda assim, é um skin da hora. Eu gostei bastante de ter ganhado a MP5 Lab Rats. Enfim, agora vocês próximos. Espero que vocês tenham curtido. E até mais, pessoal. Falou. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri